Autoridade em mídias sociais, como estabelecer sua presença online, alcançar mais pessoas, ganhar a confiança do seu público e ganhar dinheiro online usando o poder das mídias sociais. Se você possui um negócio, é importante estabelecer sua presença nas mídias sociais. Este guia foi criado para fornecer os passos que você precisa dar a fim de estabelecer sua presença nas diferentes mídias sociais mais populares hoje, e assim, ganhar mais dinheiro online com sua autoridade online. O objetivo principal de se estabelecer nas mídias sociais é ganhar mais exposição para seu negócio, seu blog, ou realmente criar sua presença online ou autoridade online. Neste guia você vai aprender como se tornar uma autoridade em mídias sociais e garantir maiores receitas. Criar uma presença positiva na mídia social pode ajudá-lo a ganhar mais credibilidade na sua indústria e ser visto como um especialista em seu campo de atuação. A mídia social fornece uma excelente maneira de você se envolver com potenciais clientes. É também uma ótima maneira de se envolver com seus clientes atuais, proporcionando-lhes um excelente serviço ao cliente, para que eles retornem ao seu negócio novamente e novamente. Este será o seu guia definitivo para a construção de sua autoridade nas mídias sociais através das plataformas de mídia social mais populares encontradas hoje. Você aprenderá como configurar suas páginas e aumentar sua presença online em todas essas plataformas. Depois de ter se estabelecido nestas plataformas, você vai aprender a automatizar posts para que você possa gastar menos tempo trabalhando em sua rede de mídia social e mais tempo trabalhando no conteúdo e outras estratégias necessárias para melhorar a sua presença online. Veja também, como criar um blog de sucesso, criando sua autoridade em mídias sociais. Há muitas maneiras que você pode atrair pessoas para o seu site ou blog, mas muitas dessas maneiras estão fora de seu controle, exceto as mídias sociais. Se a change inoptimização é obviamente importante, mas é um jogo de azar, uma vez que você nunca sabe realmente como ou quando os motores de busca vão rastrear seu blog. É uma ótima maneira de ganhar exposição, mas não é algo dentro do seu controle. Além do mais, é um trabalho de mais longo prazo. A mídia social pode ser controlada. Se você estiver preparado para colocar algum tempo e um pouco de esforço, é possível estabelecer uma forte presença nas mídias sociais em um curto espaço de tempo. Ao longo deste guia você vai descobrir diferentes estratégias que você pode usar dentro das redes de mídias sociais mais populares, a fim de construir a sua autoridade nas mídias sociais. O que muitas pessoas não entendem sobre mídias sociais. Quando se trata de mídia social, não há novos truques fantasiosos para aprender. Mídia social é tudo sobre engajamento e interação. Usar a mídia social é sobre atrair pessoas consistentemente para se envolver com você, com seu negócio e, em seguida, compartilhar seu conteúdo de valor com eles. Este é o principal objetivo das mídias sociais e se aplica a todas as redes sociais mais usadas no mundo. Não há nenhuma fórmula secreta necessária para se tornar uma história de sucesso nas mídias sociais. Tudo o que você precisa é de atraente interação humana. O que significa atraente interação humana? A definição exata depende do seu site ou blog, mas geralmente significa que você quer envolver as pessoas em uma conversa relacionada ao seu tópico. Não é nada mais complicado do que isso. Não é realmente complicado. A chave para a mídia social é ser social. Por pura definição, mídia social deve ser uma via de mão dupla. Se alguém comenta suas postagens, reserve um tempo para responder. Você deve conversar com as pessoas que estão seguindo você. Muitos entusiastas de mídia social são simplesmente obcecados com o número de seguidores ou likes que eles recebem em seus posts, tanto quanto com a quantidade de tráfego seu site ou blog recebe. Na realidade, esses números não têm muito a ver com as verdadeiras métricas de sucesso. Em vez de se concentrar apenas no número de novos likes que você recebe, você deve se concentrar no número de pessoas que estão comentando e, em seguida, compartilhar seu conteúdo. Esta é a verdadeira medida do engajamento. Quanto mais pessoas envolvidas com o seu conteúdo é mais provável que eles vão compartilhá-lo, o que irá aumentar a sua exposição online. Como saber o que compartilhar? É importante tentar coisas novas o tempo todo. Depois de determinar quais posts estão ganhando altos níveis de interação e engajamento, você pode repeti-los. A chave é sempre estar experimentando e observando as coisas que funcionam melhor. Você pode ler todos os tipos de informações sobre o que funcionou para os outros, mas você realmente estaria perdendo o ponto-chave sobre a mídia social, porque na realidade meios de comunicação social oferece uma forma pessoal de comunicação com o seu público e o que funciona para outro negócio ou blog pode não funcionar para você e o que funciona para o seu pode não funcionar para outros. Não importa quanto conselhos você lê sobre como envolver seus usuários, eles não serão precisos em comparação com eficácia de fazer o que você acha que é certo para seus leitores, medindo o que é impactante e, em seguida, ajustar suas técnicas. Qual é o ponto-chave da mídia social? Muitas pessoas acabam desperdiçando muita energia em mídias sociais. Elas tentam dirigir seus leitores e consumidores para seus perfis, que é o oposto do que você quer. O objetivo final de um perfil de mídia social é conduzir as pessoas a partir deles para o seu site ou blog e não o contrário. Perfis de mídia social devem ser usados como postos avançados para atrair pessoas para o seu site ou blog. Seu site ou blog não deve se concentrar no envio de pessoas para os postos avançados. Perfis de mídia social precisam ficar solidamente por conta própria. Construindo seus perfis de mídia social, como mencionado anteriormente, e como será discutido em mais detalhes posteriormente, a melhor maneira de construir seu perfil de mídia social é criar conteúdo atraente de forma consistente. No entanto, isso não vai construir uma audiência. Se ninguém está lendo o conteúdo que você escreve, então ninguém irá compartilhá-lo. Para obter a melhor alavancagem através das mídias sociais, você precisará chegar ao ponto onde o número de seguidores que você tem é suficiente para lhe proporcionar crescimento através da partilha. Porém, chegar a este ponto é mais fácil dizer do que fazer. Direcionar as pessoas de sua lista de e-mail para seus sites de mídia social pode ser importante também. No entanto, se você não está recebendo um grande número de novos assinantes em sua lista de e-mails a cada dia, isso não vai ajudar você a obter mais do que alguns novos fãs e seguidores. Se você já tem uma lista de e-mail por um bom tempo, tire um tempo para pedir aos seus subscritores existentes para se juntar a você em seus sites de mídia social. Além disso, você precisará acessar as redes de mídia social atuais para obter novos assinantes e seguidores. Nos próximos tópicos vamos olhar para ações passo a passo para assumir cada um dos meios de comunicação social, a fim de melhorar a sua autoridade de mídia social para o seu nicho. Como se estabelecer ou estabelecer seu negócio no Facebook? Como se estabelecer ou estabelecer seu negócio no Facebook? Agora que compreendamos a importância das mídias sociais e seu papel para o seu negócio, vamos dar uma olhada em como se estabelecer no Facebook. Isso inclui configurar sua página do Facebook, identificar seu público-alvo, criar conteúdo, anunciar, medir e ajustar as coisas conforme necessário. Também é possível focar sua atividade no Facebook para atender a metas específicas de negócios. Configurando sua página no Facebook, sua página do Facebook é extremamente importante, pois fará seu negócio mais detectável. Quando uma pessoa procura por você no Facebook, pode encontrá-lo facilmente. Conectado, o Facebook fornece um local para conversas com seu público, que poderá gostar de sua página, ler suas postagens e compartilhá-las com seus amigos. Oportuna, sua página do Facebook ajudará você a alcançar um número maior de pessoas com mais frequência, pois as mensagens podem ser adaptadas para atender aos interesses e necessidades de seus clientes. Pespicaz, a análise da sua página irá fornecer uma melhor compreensão dos seus consumidores e das suas atividades de marketing. Ao configurar sua página do Facebook, você pode solicitar um endereço na web, como facebook.com.br sua empresa, ou facebook.com.br seu nome, o que facilitará a localização. O Facebook facilitou a criação de uma página, para aumentar o impacto do seu endereço do Facebook. Certifique-se de incluí-lo em seus cartões de visita, seu site e todos os seus outros materiais de marketing. Ao escolher um nome para sua página, é importante escolher sabiamente, pois você só poderá alterar o nome uma vez, por isso tome cuidado aqui e tente escolher um nome que melhor reflita a sua empresa. Normalmente, usar o nome da empresa é a melhor opção, se possível. É importante lembrar que sua página do Facebook é uma extensão de sua empresa. Ela irá fornecer uma maneira fácil de compartilhar atualizações e mais informações com as pessoas que realmente importa para a sua empresa. Esta página está pronta para ajudá-lo a se envolver com seus consumidores em um nível mais pessoal usando desktop e dispositivos móveis. Como criar uma página no Facebook? Vá para htps2.com.br www.facebook.com.br Pagis.com.br Criate Escolha uma categoria para a sua página. Use o menos suspenso para escolher uma categoria mais específica. Preencha as informações necessárias. Clique na guia Introdução e siga as instruções fornecidas na tela. Identificando seu público-alvo Depois de criar uma página no Facebook, o próximo passo é identificar seu público. Não só o Facebook permite que você alcance mais pessoas, mas você pode alcançar um grupo específico de pessoas que são mais propensas a se tornar seus clientes. Para se conectar com seu público-alvo, você deve considerar o que seus clientes ideais têm em comum, qual a sua idade e local de residência e como sua empresa pode ajudá-los. Você também quer considerar se um determinado grupo estaria mais interessado em mensagens direcionadas, serviços ou produtos ou talvez uma oportuna oferta. A fim de construir o seu público-alvo, você precisará incentivar seus clientes atuais e apoiantes a gostarem de sua nova página. Estas são as pessoas mais propensas a ver seus posts em toda a sua newsfeed. Também é uma boa ideia explorar as opções sobre o botão de audiência de compilação. Convide seus amigos. Esta é a maneira de avisar as pessoas que você conhece sobre sua página para que eles possam oferecer o seu apoio curtindo sua página. Esta audiência inicial ajudará a estabelecer sua credibilidade e espalhar sua página online. Partilhe a página, certifique-se de que gosta da sua página e partilhe com os seus amigos. Você precisará ser um porta-voz de sua empresa. Convidar contatos de negócios. Se você tem uma lista, envia um e-mail para as pessoas se informarem sobre sua nova página. É importante lembrar que não é sobre o número de curtidas que você recebe em sua página, mas sim sobre realmente se conectar com as pessoas. Se você tomar um tempo para conectar-se, eles vão ajudá-lo a contar sua história e crescer o seu negócio. Criando conteúdo atraente. Agora que você configurou sua página no Facebook, é hora de fazer o seu negócio vivo na página. Quando você postar fotos, vídeos, texto e outros conteúdos, você deve realmente pensar sobre o que seus leitores vão achar interessante. Como você vai falar com eles? O que você quer comunicar consistentemente sobre sua empresa? É importante experimentar diferentes tipos de posts, a fim de descobrir o que funciona e o que não funciona. Seu público prefere fotos ou links úteis. O uso do Facebook Insights, https2.com.br www.facebook.com.br o ajudará a determinar quais de suas postagens estão tendo o melhor em aproveitamento. Ao criar conteúdo, é importante ser autêntico. Se você está compartilhando coisas sobre as quais você está animado, seus clientes são susceptíveis de estarem animados também. Também é importante ser responsivo. Quando uma pessoa comenta em suas postagens, certifique-se de que eles sabem que sua empresa está ouvindo. Se você precisa levar mais tempo para encontrar a resposta a uma pergunta do cliente, responda que você está olhando para ele. Eles precisam saber que há uma pessoa por trás da marca. Também é importante ser consistente. Postar regularmente fornecerá a maioria das oportunidades de se conectar com as pessoas e de construir confiança. Você pode definir uma programação para suas postagens, a fim de maximizar seu tempo. Considero que funcione e continue a fazê-lo. Quando você tem um post bem sucedido, transforme-o em uma promoção bem sucedida. Quando um post específico está recebendo um monte de engajamento, promova-o, a fim de atingir mais pessoas. Quando uma pessoa gosta, comente sobre, ou compartilhe seu post, seus amigos poderão vê-lo também. Lembre-se, para ser bem sucedido, você precisará criar postagens e anúncios interessantes e valiosos para seus clientes potenciais. Também é importante direcionar suas postagens para que as pessoas certas as vejam. Facebook Ads para aumentar seus seguidores. Depois de começar a se conectar com seus clientes, o próximo passo é encontrar outras pessoas que provavelmente estarão interessadas nos produtos ou serviços que você oferece. Anúncios do Facebook são uma boa maneira de passar a mensagem certa para as pessoas certas em um momento em que eles estão abertos para descobrir o seu negócio. Um anúncio pode ser criado a partir do painel de administração da sua página do Facebook, a fim de envolver mais pessoas. Você também pode usar a ferramenta de criação de anúncios do Facebook, https2.com.br www.facebook.com.br ads.create Depois de criar uma comunidade para a sua página, use anúncios para segmentar os amigos das pessoas que já gostam de você. Esta é uma maneira natural de aumentar sua presença online. É importante segmentar públicos-alvo específicos com anúncios diferentes. Você pode criar anúncios diferentes para segmentar públicos-alvo diferentes. É mais provável que uma pessoa responda a uma mensagem que foi criada para ela. Medir, testar e continuar. Há muitas ferramentas diferentes disponíveis através do Facebook para ajudá-lo a medir o quão bem sua página está se saindo. Insights da página é uma das principais maneiras de ver como sua página está se saindo e você deve usar isso em uma base regular, a fim de olhar para as tendências para que você possa desenvolver mais do conteúdo que está realizando melhor desempenho. Ao usar insights de página, verifique a idade, o sexo e o local das pessoas que estão mais envolvidas com sua página, para que você possa continuar a se envolver com eles usando anúncios promovidos e anúncios segmentados. Experimente imagens diferentes para seus anúncios e manchetes para determinar o que funciona. O Facebook otimiza automaticamente sua campanha para que a maior parte de seu orçamento vá para o anúncio que está fornecendo o melhor desempenho. Certifique-se de que você rastreie os resultados, pois isso fornecerá dados suplementares para as ferramentas que estão no Facebook. Crie a sua conta no Twitter. O próximo passo na construção de sua autoridade nas mídias sociais é criar uma conta no Twitter para o seu negócio. Atualmente, existem mais de 310 milhões de usuários mensais ativos no Twitter e mais de 500 milhões de tweets são enviados a cada dia. Dos usuários ativos, 80% usam dispositivos móveis para acessar seu feed do Twitter. Com estes números, é fácil ver porque é importante criar uma conta para seu negócio no Twitter o mais rapidamente possível. Obtenha seu identificador no Twitter. O primeiro passo para criar uma conta no Twitter é escolher o seu identificador do Twitter ou, em outras palavras, seu nome de usuário. Seu identificador do Twitter ficará assim no urlhttp2.com.br. Muitos dos nomes de domínio principal, especialmente aqueles que terminam em contê-se do desejável por um longo tempo e são difíceis de encontrar e pode ser extremamente caro. Se você não reserva o seu nome de domínio e a sua marca pessoal ou de negócios está em risco e uma vez que é perdido recuperar isso pode ser difícil. A popularidade do Twitter fez muitos nomes de contas semelhantes no site. Se você não reivindicar seu identificador do Twitter, você pode arriscar ter impostores tweeting usando sua marca, o que poderia se tornar um grande problema para a sua marca. É importante obter o identificador do Twitter para o seu nome o mais rapidamente possível. Você também vai querer criar contas para qualquer empresa ou produtos que você possui atualmente ou que você tem planos para criar. Você não será capaz de realmente possuir sua marca pessoal, se você não pode acessar seu próprio identificador do Twitter. Para criar um identificador do Twitter, basta ir ao Twitter clique no seu perfil, configurações e em conta nome de usuário. Escolha seu nome de usuário. Brande em você mesmo. O próximo passo a dar antes de começar ativamente a usar o Twitter para o seu negócio é definir uma estratégia. O primeiro passo a dar em fazer isso é preencher o seu perfil de usuário completamente. Ganhar seguidores é um dos principais objetivos de ter uma conta no Twitter e ninguém vai querer seguir uma conta que não parece legítima. Olhe seus website e perfis e use-os para esboçar sua bio do Twitter. É assim que as pessoas vão encontrá-lo no Twitter e reconhecê-lo de agora em diante. É importante ser honesto, não se defina como um perito em uma área a menos que você seja um. Você quer marcar-se com base em seu conjunto de habilidades e paixões. Depois de preencher o foco do perfil no seu Twitter, isso lhe dará a chance de estender sua imagem de marca no site. Existem vários sites que poderão ajudá-lo a desenvolver fundos para sua página do Twitter, como http2.com.br. É uma boa ideia criar um plano de fundo semelhante ao formato, cores e logotipo de sua empresa. Ao criar seu plano de fundo, verifique se você adiciona informações adicionais que não são encontradas em seu perfil, como informações de contato, ponteiros para seus sites ou informações sobre serviços ou produtos que você vende. Técnicas para branding. Ao colocar sua marca no Twitter, você deve sempre começar com o nome da empresa. Use o nome da sua empresa como o nome da sua conta, mas certifique-se de usar seu próprio avatar e biografia pessoal. Muitas empresas percebem que muitos de seus funcionários estão no Twitter e eles podem usá-los para promover suas iniciativas. Muitas das contas são mutuamente de marca para que o avatar tenha foto da pessoa combinada com o logotipo da empresa. Se o seu objetivo é construir uma forte marca pessoal, seu identificador e avatar deve ser 100% sobre você. Torne-se conhecido como um recurso ou um perito. O Twitter é uma forma mais curta de blogs. Muitas das mesmas regras se aplicam. Você deve constantemente escrever ou twittar sobre sua experiência em um tópico específico. Quando você fizer isso você será conhecido por isso e as pessoas vão começar a segui-lo por estar em um mercado onde elas têm interesse. Se você tem um blog, use https2.com.br para que você possa sincronizar suas postagens no Twitter automaticamente. Muitas pessoas usam o Twitter como um filtro. Espera-se que um especialista de confiança envie a seus seguidores links relevantes e interessantes. Assine palavras-chave e blogs usando www.google.com.br. Você poderá então agir como um árbitro para o tópico constantemente compartilhando somente o melhor índice em seu assunto. Pense sobre como você quer se tornar conhecido e, em seguida, tomar esses interesses e estabelecer um feio do Twitter para entregar o conteúdo para seus seguidores. Outra ótima maneira de estabelecer sua autoridade no Twitter é ter sessões de perguntas e respostas com seus seguidores. Quanto mais você twittar sobre o tópico que você deseja ser conhecido, mais as pessoas vão se lembrar de você e quando eles precisam de respostas em sua área de especialização, eles serão mais propensos a entrar em contato com você. Estabeleça um plano de marketing. Elementos do plano de marketing do Twitter. Assinatura de e-mail. As chances são que você já coloque o URL do seu site ou blog e informações de contato ou assinar e maios. Adicione seu identificador do Twitter também. Esta é uma maneira gratuita de promover sua conta do Twitter com cada e-mail que você envia. Site. Se você atualmente tem um blog pessoal ou corporativo, então você tem uma plataforma para promover sua conta do Twitter para as pessoas que provavelmente estão interessadas em segui-lo. Página inicial do blog. Seu blog oferece um ótimo lugar para promoção do Twitter. Coloque o seu endereço no Twitter na barra lateral e também promova em seus posts de vez em quando. Apresentações. Se você fizer apresentações, inclua sua conta do Twitter na última página de suas apresentações. Cartões de visita. Certifique-se de adicionar sua conta do Twitter aos seus cartões de visita. Rede através do Twitter. Usando o símbolo arroba quando você se comunica ou retweet no Twitter você receberá respostas e mais seguidores. Assim como em qualquer rede de mídia social. Quanto mais pessoas seguem você, mais fácil será crescer sua comunidade. Como acontece com a maioria dos sites de mídia social. O conteúdo é rei. Então você vai querer certificar-se de que você está constantemente fornecendo aos seus seguidores tuetes de qualidade. Criando sua conta no LinkedIn. Em maio de 2003. O LinkedIn foi lançado como uma rede social para profissionais. Desde então houve muitas alterações de design e funcionalidade feitas no site. Mas o objetivo principal do site não mudou. Existem mais de 400 milhões de usuários no site e mais de 184 visitantes únicos a cada mês. LinkedIn é definitivamente um site de mídia social que você não quer ignorar no processo de estabelecer sua autoridade em mídias sociais. LinkedIn é uma rede poderosa para qualquer empresa que está procurando contratar funcionários. Encontrar novos fornecedores. Gerar leades e aumentar a consciência de sua marca. Primeiros passos no LinkedIn. Primeiro, você quer ter certeza de que você se registrou para uma conta em https 2.www.linkedin.com Você será obrigado a preencher alguns detalhes básicos. Como seu nome, cargo e empresa. Depois de concluir o registro. Você será levado para sua página de perfil onde poderá editar seus detalhes. Edite quantos detalhes você puder para completar seu perfil. Sua foto, nome e sua manchete são os três itens que aparecerão primeiro no LinkedIn. Lembre-se, primeiras impressões são importantes para quando você está criando seu perfil no LinkedIn. Então se concentre nessas áreas. Sua manchete deve ser sempre de alta qualidade, focada do seu perfil. Nunca deixe a área da foto em branco. As pessoas automaticamente vão ver isso como não confiável. Certifique-se de usar o nome pelo qual todos o conhecem. Você não deve usar seu nome de batismo completo a menos que este seja o nome pelo qual você é conhecido. Por exemplo, se seu nome é Xistopeia, mas todo mundo o conhece como X, use X. Você só deve usar seu primeiro e último nome. Sua manchete precisa ser informativa. Pode haver um pouco de informação adicionada ao seu título. Essas informações podem ser separadas usando divisores. Certifique-se de listar o nome da organização para a qual você trabalha, bem como a posição que você ocupa. Atualize informações de contato. É importante certificar-se de que todas as suas informações de contato estão atualizadas. Seu nome de usuário de IN, número de telefone, endereço de e-mail e endereço só serão visíveis para suas conexões. Seu nome do Twitter e todos os sites conectados serão visíveis para todos. Toda esta informação é extremamente importante no seu perfil no LinkedIn. Seu resumo. A seção de resumo deve ser usada para contar sua história pessoal. Isso inclui quem você é, seus objetivos de vida, seus objetivos de carreira e quais são suas paixões. O resto do seu perfil fornecerá o espaço necessário para listar suas habilidades, experiência e realizações profissionais. Seu resumo deve ser usado para revelar um pouco sobre sua personalidade e para discutir o que você está procurando no site. Trabalhe com todo o seu perfil cuidadosamente para se certificar de concluí-lo e adicionar novas informações conforme você for avançando. Você será capaz de incluir tudo o que você trabalhou, sua experiência, suas habilidades, etc. Preencha o máximo possível de seu perfil. Criando conexões. Um dos componentes mais importantes do LinkedIn, como em qualquer rede social, é a criação de conexões. Quanto mais conexões você tiver, mais frequentemente aparecerá nos resultados de pesquisas. Isso não significa que você deve tentar se conectar a tantas pessoas quanto possível. As conexões no LinkedIn devem ser abordadas da mesma forma que as redes em situações do mundo real, como conferências e seminários. Você deve se conectar com pessoas que você conheceu recentemente ou que você já conhece. A função de pesquisa pode ser usada para encontrar aqueles que não estão na sua rede. Ao convidar alguém para o LinkedIn, tire um tempo para escrever uma nota pessoal. Depois de começar a explorar diferentes grupos no site, você começará a interagir com novas pessoas. Como acontece com qualquer outro marketing de mídia social. O LinkedIn irá ajudá-lo a encontrar novas perspectivas e aumentar suas vendas. Mas você precisará colocar um pouco de esforço nele. Lembre-se, no LinkedIn você está interagindo com outros profissionais. Criando autoridade no Google+. Google+, é um recém-chegado relativamente ao jogo de mídia social. Mas a verdade da questão é que ele não vai a lugar nenhum. É por isso que você deve criar uma conta no Google+, o quanto antes. É quase impossível fazer qualquer coisa na internet sem um produto do Google ou de algum tipo. A empresa é extremamente inovadora e estará no mercado por muito tempo por causa disso. Como criar uma conta do Google? O primeiro passo para participar do Google+, é criar uma conta do Google. Se você atualmente tem uma conta do Google, será necessário fazer elogio em sua conta e, em seguida, clicar no botão mais que aparece na barra lateral esquerda ou pode ir diretamente para Se você não tiver uma conta do Google, crie uma agora. A criação de uma conta Google dará acesso a muitos outros aplicativos e serviços que o Google tem para oferecer, incluindo o Gmail, o Google Agenda, o Google Docs, o YouTube e muitos outros. Depois de ter uma conta do Google, você precisará se inscrever para a sua conta mais. Ao participar, você criará automaticamente um perfil público do Google+. De preferência use seu nome real quando você se inscrever para não violar os termos de serviço. O próximo passo é criar seu perfil. Você vai escolher o seu sexo e, em seguida, você vai fazer o pload de uma foto. Não pule esta etapa. Se você está tentando se estabelecer como uma autoridade online, escolha uma foto de qualidade. Usar a mesma foto em todas as suas redes sociais vai tornar mais fácil para seus amigos e clientes reconhecê-lo e prestar mais atenção ao seu conteúdo. Na próxima tela você poderá adicionar pessoas que você conhece a seus círculos. Provavelmente haverá sugestões para você nesta página. Se você tiver outra conta de e-mail, poderá importar seus contatos a partir das contas ou procurar no Google+, por pessoas, por nome. Quando você terminar de adicionar pessoas aos seus círculos, você chegará a uma lista de pessoas interessantes. Você pode adicionar qualquer pessoa que queira aos seus círculos. Não se preocupe em adicionar todos os que você conhece imediatamente. Você pode adicionar e remover pessoas dos seus círculos a qualquer momento, criando seu perfil. O próximo passo é adicionar mais informações ao seu perfil. Isto incluirá onde você trabalha, onde você vive e as escolas que você visitou. Quanto mais informações você adicionar ao seu perfil, mais fácil será para as pessoas encontrá-lo. Você tem controle sobre quem pode ver quais aspectos do seu perfil. Uma das melhores coisas do Google+, é que você pode controlar quais círculos podem ver as informações que você está postando. O site permite que você mantenha as informações pessoais privadas ao mesmo tempo, permitindo que você crie círculos de negócios onde você pode postar informações sobre sua empresa e criar conteúdo para seus assinantes. Todos terão acesso ao seu nome e a sua introdução. Ao criar sua introdução você deve ser específico sobre quem você é e o que você faz para que as pessoas possam encontrá-lo com mais facilidade. Criando coleções e comunidades no Google+. Depois de criar sua página pessoal, você pode criar coleções e comunidades para promover seu negócio. Para isso basta fazer lojinho em sua conta e localizar o ícone localizado no menu da barra lateral. Em seguida, você escolherá uma categoria que descreva a sua página. As categorias são bastante amplas e incluem negócios locais, artes, esportes, etc. Se nenhuma das categorias se encaixam, escolha outra. Você deseja adicionar informações sobre sua página. Isso inclui um título e uma descrição. Certifique-se de incluir o endereço do site, pois isso ajudará a oferecer suporte e criar tráfego para sua página do Google+. Você também vai querer escolher uma foto para esta página. Pode ser o logotipo do seu negócio. O que você acha que vai funcionar melhor para a sua marca? Depois de ter concluído esta sua página está pronta, você pode clicar na guia de perfil na página para ver como sua comunidade ficará quando outras pessoas estiverem visualizando-a. Cada comunidade terá uma imagem de plano de fundo padrão definida pelo Google. Isto pode ser mudado movendo seu cursor sobre a imagem de fundo, adicionando conteúdo. Como com qualquer um dos outros sites de mídia social que vimos até aqui, você precisará começar a adicionar conteúdo de qualidade em sua página. Como com qualquer página normal do Google+, você poderá adicionar fotos, vídeos e artigos. Você também pode promover a página para o seu círculo de amigos, bem como vincular a página aos seus sites atuais. Existem muitas ferramentas excelentes disponíveis para promover sua página. Como o Google+, é diferente. Os ongots são a principal razão pela qual o Google+, é diferente do Facebook. Os ongots permitem que você se conecte através de vídeo com seus clientes e leitores. Considere a criação de um evento semanal para a página onde os participantes podem fazer perguntas sobre seus produtos ou serviços e obter feedback diretamente de você. Autoridade do YouTube. Aumente sua autoridade em mídias sociais com vídeos. Aumente sua autoridade em mídias sociais com vídeos. Muitas pessoas cometem o erro de não pensar no YouTube como um site de mídia social. O fato é que o YouTube é realmente o terceiro maior site de mídia social do mundo. Atividades no YouTube ocupa quase 20% de toda atividade de mídias sociais. Com esses números é impossível ignorar o YouTube quando você está tentando estabelecer sua autoridade nas mídias sociais. Há algumas etapas importantes que devem ser seguidas antes de colocar seu primeiro vídeo no YouTube. Definir seu propósito. A primeira coisa que você precisa fazer é definir seu propósito para seus vídeos. Isto irá poupar tempo e dinheiro, pois você será capaz de criar vídeos segmentados com mensagens mais simples. Com mensagens bem trabalhadas e mais segmentadas, é mais provável obter um retorno sobre seu investimento. Quando você definir claramente seu objetivo, será muito mais fácil encontrar seus clientes potenciais, como ser encontrado por eles. Além disso, você não estará competindo com concorrentes de maior orçamento para ter seus vídeos melhor classificados para um determinado termo de pesquisa, que seja maior e mais amplo. Ao considerar o seu propósito, você vai querer pensar sobre o que você está tentando alcançar com o seu vídeo. Você vai querer considerar as métricas que você vai usar para julgar se o vídeo é um sucesso ou não. Por exemplo, você pode querer vídeos que fazem vendas, geram leades, desenvolvem o conhecimento da marca, posicione sua marca, demonstre novos produtos ou serviços, educa o mercado. Para entreter, depois de você o propósito dos seus vídeos e como você vai medir o seu sucesso, o segundo objetivo que você precisará definir é o público que você deseja alcançar. Por exemplo, você não quer fazer um vídeo que vai apelar para executivos júnior que não tem qualquer poder de compra se você está tentando fechar uma venda e você não quer criar um vídeo educativo se a maioria dos tomadores de decisão já conhecem o tópico. A melhor maneira de descobrir quem é seu público será imaginar que você está falando com seu cliente perfeito em um evento. O que você diria para eles? Que maneiras você usaria? Este é um esboço grosso de como seu vídeo deve ser retratado. Tipos de vídeo. O próximo passo é escolher o tipo de vídeo que você deseja criar. Algumas escolhas incluem ilustrações quadro branco, animação, apresentação, entrevista, espaço de tempo, montagem, cabeças falantes, na localização, estudo de caso, demonstração de produtos, documentário. Depois de ter decidido sobre o tipo de vídeo, então você deve pensar sobre o tom. Você quer que seja coloquial ou técnico, informal ou formal, irreverente ou tradicional, competitivo ou colaborativo, sério ou humorístico, novo operador ou líder de mercado, criativo ou corporativo. Para decidir isso é importante decidir antes qual a finalidade e público-alvo primeiramente. Quando você está considerando o formato do seu vídeo pense sobre sua marca atual e como ela é. Você deve querer que seu vídeo combina com sua marca. Isso pode ajudar a tornar algumas das escolhas mais fáceis. Por exemplo, se sua marca tem um esquilo dos desenhos animados como mascote, uma carton pode ser uma boa escolha. No entanto, se sua empresa está tentando salvar o mundo da fome, um estilo mais grave como um documentário pode ser uma escolha melhor. Comprimento do vídeo. O comprimento dos vídeos é importante, mas é um pouco difícil identificar exatamente qual é o melhor comprimento. De um modo geral, um vídeo entre 3 a 5 minutos será o melhor. No entanto, ao pesquisar no YouTube e no Google, os vídeos que têm mais cliques tendem a ter entre 90 e 120 segundos de duração. Esta pesquisa mostra apenas que esses vídeos são geralmente populares e não mostram o resultado desejado por um mercado-alvo. Ao considerar o comprimento certo para o seu vídeo, ele precisa funcionar dentro de sua finalidade. Não há nenhuma maneira de fornecer informações suficientes sobre a liderança de pensamento em 1 minuto e meio, então você pode querer considerar um comprimento mais longo de 10 a 12 minutos. Se você está criando um vídeo de humor, você pode concluí-lo em 30 segundos. Uma demonstração do produto pode ser facilmente coberto em 90 segundos, dependendo do produto. Mais uma vez tudo se resume à finalidade do seu vídeo. Seja você mesmo. Talvez a coisa mais importante é lembrar quando você decidir criar seus vídeos para o YouTube é você ser você mesmo. Seu vídeo deve corresponder à sua marca existente com o conteúdo. Isto é importante ao desenvolver a narrativa para o seu vídeo, incluindo sua chamada para a ação. Enviando seus vídeos. Depois de criar o vídeo perfeito para sua marca, o próximo passo é carregá-lo no YouTube. Existem alguns passos fáceis a seguir para compartilhar seu vídeo com as massas. Você precisará de um computador. Você precisará fazer lojinho em sua conta do YouTube. A criação de uma conta do YouTube demora apenas alguns minutos. Certifique-se de usar o nome que deseja exibir com seus vídeos. Depois de fazer lojinho em sua conta, clique no botão de upload localizado na parte superior da página. Escolha as configurações de privacidade para o vídeo e, em seguida, escolha o vídeo que deseja carregar. Enquanto o vídeo está sendo carregado, você pode editar as informações básicas, bem como as configurações de vídeo. Você também pode decidir se deseja notificar seus assinantes. Assim que o vídeo é carregado, clique em publicar e pronto. É realmente tão simples assim. A construção de autoridade no YouTube levará algum tempo. Você precisará subir vídeos interessantes e úteis para o público-alvo regularmente. O YouTube é o segundo motor de busca mais usado e um dos principais canais de mídia social. O que significa que você deve definitivamente considerar postar vídeos com conteúdo útil regularmente. Seja consistente. Instagram e Pinterest para os amantes de imagens. Pinterest e Instagram são ótimas maneiras de promover seu negócio e melhorar sua autoridade nas mídias sociais através de imagens. Usar imagens é uma ótima maneira de promover o seu negócio e cada uma dessas plataformas sociais fornece muitas opções diferentes. Configurando sua conta no Pinterest. O primeiro passo será criar uma conta no Pinterest e Instagram. Vamos começar com o Pinterest. Primeiro visite. www.pinterest.com.br 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 Aqui você será solicitado a digitar seu nome. O nome da sua empresa e selecionar seu tipo de negócio. Você também tem a opção de adicionar um site. Todo o processo leva menos de 60 segundos. Ao criar sua conta, você vai querer escolher um bom nome de usuário e nome da empresa. Uma vez este será um dos itens mais importantes na sua página. Além disso, seu nome será bom para fins de seu. Certifique-se de que você tire um momento para escrever uma qualidade sobre a sessão. Você tem 160 caracteres para descrever sua empresa. O objetivo da sessão sobre é deixar as pessoas saberem sobre o que é o seu negócio e o que você vai fazer em sua página do Pinterest. Em seguida, certifique-se de vincular suas contas de mídia social. Você também vai querer adicionar o seu site e verificar. Este é um passo importante, pois o seu URL completo aparecerá mais proeminente, o que incentivará mais pessoas a clicarem nele. Além disso, ao verificar seu site, você poderá usar a ferramenta de análise disponível. Também é importante escolher uma imagem de perfil. Esta imagem deve representar a sua marca para que os seus seguidores possam reconhecer sua página mais facilmente. O passo final é criar suas pastas. Você deve dar às suas pastas nomes únicos para que se destaquem. Os nomes precisam ser curtos. Entre dois a quatro palavras. Se eles são maiores, as pessoas não poderão vê-los na íntegra e terão de clicar. Este passo extra pode dissuadi-los de olhar para eles. Certifique-se de escolher as imagens da capa. Escolha o melhor pin de cada pasta para representá-lo. Configurando sua conta no Instagram. Vamos analisar a criação de uma conta para sua empresa no Instagram. Começar no Instagram é realmente muito simples. Em primeiro lugar, instale a aplicação no seu dispositivo móvel através da App Store ou da Play Store. Em seguida, crie a sua conta. É uma boa ideia usar o mesmo nome de usuário do seu identificador do Twitter e do Facebook para manter a marca consistente. Em seguida, você vai adicionar uma foto de perfil. Mais uma vez, tente usar a mesma que você usa para as outras redes sociais criadas até aqui. Conecte sua conta Instagram às suas outras contas de mídia social e informe seus usuários que eles podem segui-lo por lá. Os próximos passos são onde muitas empresas lutam com Instagram. Ao criar uma página Instagram, lembre-se que tudo se trata de imagens. Suas imagens precisam ser uma mistura de diversão combinada com imagens do seu negócio. Tente contar uma história usando suas imagens. Publique algumas imagens divertidas que seus usuários vão gostar, como fotos de cães e gatos. Em seguida, adicione algumas de seu escritório, sua marca e outros negócios relacionados. Você também pode postar vídeos no Instagram. Esses vídeos não são como os que você estará postando no YouTube, mas vídeos curtos de 15 segundos que são divertidos para seus seguidores. Esses vídeos podem ser incorporados em seu site ou blog. Esta é uma ótima maneira de aumentar o alcance do seu conteúdo. Ao criar sua página no Instagram, é importante compartilhar uma visão distinta do mundo ou criar um sentido visual único. Você precisa superar a necessidade inerente de fazer vendas e se concentrar em coisas que são interessantes para sua marca, a fim de atingir seus clientes. Concentre-se no que torna as imagens provocantes, atraentes e boas e opte por compartilhá-las em sua conta, obtendo seguidores e impulsionando o engajamento. Agora que você aprendeu a configurar suas contas em todos os principais sites de mídia social, o próximo passo é aprender como obter seguidores e aumentar o engajamento com seu conteúdo. Muitas pessoas vão abordar marketing de mídia social como um processo passo a passo que tem de ser realizado a cada dia. Por esta razão, você verá muitos webmasters publicar um número definido de atualizações de status e compartilhar um número definido de artigos a cada dia. A mídia social é mais sobre se envolver com seus seguidores para gerar clientes ao longo da vida. É também uma maneira de reunir a pesquisa de mercado que é necessário para manter seus produtos e serviços novos. Sempre atualizados e desejados. Aqui estão algumas maneiras que você pode usar suas contas nas mídias sociais para ganhar mais seguidores e aumentar o seu engajamento. 1. Adicionar histórias de destaque na sua linha do tempo no Facebook. As histórias em sua linha do tempo tendem a gerar mais interesse e engajamento do que um post padrão. Esta é uma boa maneira de destacar os marcos da sua empresa. 2. Ofereça incentivos para conseguir likes. Crie um aplicativo que levará seus visitantes a um código de desconto especial ou um produto gratuito em troca de um curtir em sua página no Facebook. 3. Gire seus anúncios. Quando você estiver executando o mesmo anúncio no Facebook dia após dia, as pessoas vão se cansar de vê-lo. Se tornará comum, previsível. Certifique-se de criar vários anúncios diferentes que podem ser trocados regularmente para evitar o esgotamento. 4. Personalizar seus gráficos. Adicionar suas próprias imagens irá criar uma imagem de marca consistente e única para sua empresa. Certifique-se de usar essas mesmas imagens nas suas contas de mídia social para garantir o reconhecimento da marca. 5. Responder aos comentários. Mostrar aos seus clientes que você está ouvindo o que eles dizem e humaniza sua comunicação. Tente responder a todos os comentários deixados em sua página em tempo hábil. Organize sessões de perguntas e respostas no Facebook ou crie um evento e convide seus seguidores a participar. 6. Acompanhe novas pessoas diariamente. No Twitter você deve usar listas de seguidores de figuras de autoridade e escolher novas pessoas para seguir na sua indústria a cada dia. 7. Agende tweets e posts. Mesmo se você não pode estar em suas contas de mídia social a cada dia, você deve pré-carregar tweets e posts para que você mantenha o seu envolvimento nas redes sociais em alta. O Buffer App, bem como vários outros podem ajudá-lo a agendar estas mensagens para serem postadas quando você quiser. 8. Descubra os tempos mais ativos dos usuários. Usuários. Um aplicativo como o Twitter ou o Twitter permite que você visualize os usuários mais ativos do dia. Você pode usar essas informações para agendar seus tweets e posts de acordo com os horários de maior atividade dos seus seguidores. 9. Use listas seguidoras. Segmentar seus seguidores em listas diferentes é uma ótima maneira de enviar mensagens exclusivas para cada um dos grupos. Isso pode resultar em níveis mais altos de engajamento. 10. Personalizar uma página de destino. Cada uma das contas de mídia social deve levar a uma página de destino personalizada em seu site. Esta página pode fornecer ofertas, promoções, descontos, etc. para o consumidor que seguir o link do seu site de mídia social para o seu site. Esta é também uma ótima maneira de fazer com que seus seguidores se inscrevam na sua lista de contatos. 11. Angotes da indústria. No Google+, certifique-se de participar de angotes hospedados por outras pessoas na sua indústria. Envolver-se com novas pessoas durante esses eventos pode ser benéfico para seus negócios. Você pode até mesmo hospedar seus próprios angotes para fornecer aos seguidores acesso a sua experiência e conhecimento na indústria. 12. Angotes ao vivo. Para criar o seu segmento no Google+, e no YouTube ao mesmo tempo, considere tentar fazer angotes no ao vivo. Esta é uma maneira rápida e fácil de obter alguns vídeos no YouTube. Além de ser uma técnica poderosa para criar autoridade em seu nicho de mercado. 13. Recomendações de conteúdo. Examine o conteúdo que está sendo recomendado em seus sites de mídia social e compartilhe-os em seu perfil. Compartilhamento exclusivo. Conteúdo de qualidade com seus seguidores é uma ótima maneira de se envolver com eles e também pode ajudar a aumentar a sua credibilidade. 14. Comentários sobre o conteúdo. Não só você deve compartilhar conteúdo com seus seguidores, mas também deve certificar-se de comentar sobre o conteúdo de outras pessoas. No Twitter, use sua hashtag para que uma pessoa que lê seu comentário possa segui-lo de volta para sua conta. Você também pode vincular suas informações nos seus comentários. 15. Monitorar a atividade. Esta é talvez uma das coisas mais importantes que você pode fazer quando se trata de sua conta nas mídias sociais. Você vai querer acompanhar de perto a atividade em cada um dos seus sites de redes sociais para saber mais sobre o que está a trabalhar melhor com o seu público-alvo e o que não está tão bom quanto deveria. Você sempre deve mudar as coisas para torná-lo mais atraente para seus consumidores. Essas análises podem fornecer novas e interessantes maneiras de se envolver com seus consumidores. Estas são apenas algumas das etapas simples que você pode seguir para tornar seus sites de mídia social mais envolventes. Quando se trata de mídia social é sobre uma coisa, interação. Trate seus sites de mídia social como eventos de rede. Você deseja espalhar seu nome e informações para tantas pessoas quanto possível. A melhor maneira de fazer isso é iniciar conversas com pessoas que possam estar interessadas nos produtos e serviços da sua empresa. Mantendo seus perfis de mídia social atualizados. Depois de ter suas contas nas mídias sociais em funcionamento, muitas pessoas esquecem de prestar atenção aos seus perfis. É fácil de fazer quando você está focado em postar, tweeting e upload de vídeos. No entanto, a fim de manter uma imagem positiva nas redes sociais um pouco de manutenção é necessária. Você precisa ter certeza de manter seus perfis nas mídias sociais atualizados o tempo todo. O perfil de mídia social é extremamente importante. Então aqui estão algumas coisas que você pode fazer para se certificar de que você está aproveitando ao máximo as mídias sociais. Como tem que ser? Ader aos requisitos de tamanho da imagem. Se o seu cliente chegar à sua página do Facebook, do Google+, do LinkedIn ou de outras mídias sociais e ver uma foto de perfil muito grande, muito pequena ou desatualizada, eles terão uma primeira impressão rápida que não é boa. A maioria das pessoas vai pensar imediatamente que, se eles não podem obter sua imagem de perfil certa, o que mais eles vão estragar? Certifique-se de verificar os requisitos de tamanho para cada página e mantenha suas fotos nos tamanhos recomendado para cada mídia social, para dar a melhor primeira impressão possível. Social Share e Buttons Não há nenhuma maneira real de saber a preferência de nossos consumidores para o compartilhamento de conteúdo. Por esse motivo, você quer torná-lo tão fácil quanto possível para seus consumidores compartilhar seu conteúdo em qualquer plataforma que eles preferirem. Use botões para os diferentes sites de mídia social para que, se o seu cliente gosta do Facebook, eles possam compartilhar facilmente em seus perfis. Se eles querem pinar uma imagem no Pinterest, eles também devem poder fazê-lo facilmente. Lembre-se, você quer que eles compartilhem suas informações e para que eles façam isso, você precisará tornar tão fácil quanto possível. Descrições para próximos eventos Quando uma pessoa ouve sobre o seu evento em uma rede social, é importante para eles saber como comprar bilhetes ou se registrarem. Quando você estiver criando descrições para seu evento, certifique-se de que está claro onde ocorrerá o registro oficial do evento. Muitos usuários podem clicar na guia Participar e não ter nenhuma ideia de que eles realmente precisam se registrar para o evento. Incluir links fáceis de seguir quando você está promovendo seus eventos facilita a participação dos seus seguidores. Palavras-chave Apesar do que você pode ter ouvido, seu definitivamente, não está morto e palavras-chave não são uma coisa do passado. Os perfis sociais estão incluídos nos resultados dos mecanismos de pesquisa. O que significa que seu perfil deve incluir textos ricos em palavras-chave. Quanto mais uma palavra-chave é usada no seu perfil, mais provável é que você vai ser associado com essa palavra-chave na plataforma de mídia social. Certifique-se de usar uma ferramenta de palavras-chave, como o Google, a fim de se certificar de que sua empresa está associada com as palavras-chave do setor apropriado. Incentivar avaliações Lembre-se, mídia social é tudo sobre envolver seus consumidores. Você quererá certificar-se de que você está incentivando seus clientes a deixar revisões sobre suas experiências com o seu negócio. Eles podem deixar opiniões diretamente na sua página do Facebook ou em outros sites de revisão, como o Elpo Urban Spoon. Hashtags de recursos Hashtags, frases ou palavras que são prefixadas com o símbolo número fornecem uma maneira de agrupar mensagens em sites de mídia social. Esta é uma ótima maneira de fazer seu conteúdo ou evento se destacar. Sua hashtag pode ser qualquer coisa do nome de seu evento ou uma promoção especial ou algo simples. Certifique-se de que sua hashtag é descritiva e que ela vai manter seus seguidores interessados. Seja real À medida que as suas comunidades de redes sociais começam a crescer, é fácil para seus clientes começarem a sentir como se estivessem perdidos na multidão. Uma maneira de evitar que o consumidor se sinta desta maneira é usar seus nomes quando você está respondendo a seus comentários ou perguntas. Meta-descrições e tags de título A tag-title e a meta-descrição do seu blog ou empresa precisam incluir o nome da sua empresa. Se você não incluir seu nome, uma pessoa que está procurando por você pode ter dificuldade em encontrá-lo. Por exemplo, o Olifolds tem um blog chamado Olistory. Este é um título atraente para o seu blog. Mas uma pessoa que está procurando por ele pode ter dificuldade em encontrá-lo como eles não sabem procurar por esse nome. Para evitar esses problemas, certifique-se de que o nome da sua empresa faz parte da meta-descrição e da tag de título do seu blog. Para que as pessoas que estão pesquisando sua empresa possam encontrá-la mais facilmente. Otimize sua presença nas mídias sociais. Assim como você otimiza seu site para o seu negócio, você também precisa otimizar cada um dos seus sites de mídia social. As empresas podem adicionar novos perfis sociais em momentos diferentes, o que facilita a criação de perfis diferentes que não são coesos. É importante certificar-se de que sua presença na mídia social é otimizada. Se você está apenas começando, concentre-se em um meio de comunicação social em um momento. O Facebook é tipicamente um dos sites de mídia social mais fáceis de configurar. Quando estiver pronto para passar para um dos outros, certifique-se de que as informações que você está fornecendo é semelhante em estilo e formato em todas as outras plataformas que você criar suas contas. Seu BIOS e perfis devem ser mantidos atualizados em todos os momentos. Certifique-se de concluir cada um dos perfis e limpeus conforme necessário. Uma descrição clara e concisa de seu negócio, seu logotipo e o URL de seu blog ou site deve sempre ser incluído. Coloque uma verificação regular de limpeza em seu calendário. Uma vez por mês ou algo assim. Certifique-se de verificar todos os seus perfis de mídia social para manter os logotipos, imagens e informações atualizadas. Agendamento e automatização nas mídias sociais. Depois de criar suas páginas de mídia social, você vai começar a perceber quanto tempo vai demorar para mantê-los atualizados com novas informações. Felizmente, há uma maneira de tornar este processo muito mais fácil e menos demorado. Certifique-se de que você faz a automação corretamente. Você não deve ter uma campanha de marketing de mídia social que comece e termina com automação. A mídia social não deve ser tratada como um forno de rotisserie, onde você irá configurá-lo e esquecê-lo. Em vez disso, considere sua presença na mídia social como sendo mais como coques de cozimento. Quando você coloca os biscoitos no forno, seu trabalho não acabou, você murchará o próximo lote, verificará o processo e verificará se eles estão cozinhando da maneira correta. Em vez de esquecer seus sites de mídia social quando você configura a automação, você precisa automatizar o que você pode e ainda permanecer engajado de forma consistente. Trabalho mais inteligente e não mais difícil. O objetivo da automação é ajudá-lo a trabalhar de forma mais eficiente. A automação pode ajudá-lo a ter seu tempo de trabalho diário de várias horas a 30 minutos ou menos. Isso pode permitir que você use seu tempo com mais sabedoria. Uma vez que você percebe que a conversão e a automação andam de mãos dadas, você pode trabalhar para criar um processo mais eficiente. Passos para automatizar as mídias sociais Compreender quando se empenhar e quando automatizar Quando você começa a usar um programa de automação, como o oferecido por OutSuite, é fácil ficar tornar viciado. Uma vez que você se tornou mais eficiente em uma área, é fácil de manter até que você tenha dominado toda a sua quantidade de trabalho. Quando se trata de mídia social, é importante resistir a essa tentação. Existem certas coisas que devem ser automatizadas, enquanto outras não. Uma maneira útil de construir sua marca é encontrar e compartilhar conteúdo de qualidade. A automação pode ajudar este processo, uma vez que irá fornecer uma maneira de publicar essas atualizações durante os melhores momentos para o seu público. Mesmo se você não estiver ao redor e ele vai liberá-lo para encontrar conteúdo para compartilhar. Uma boa regra a seguir quando se trata de compartilhar conteúdo é a regra 5 a 3 2. 5 de suas postagens devem ser conteúdo de outros que são relevantes para o seu público. 3 dos posts devem vir diretamente de você e não ser um discurso de vendas. Os outros 2 posts devem ser pessoais e não relacionados ao trabalho. Isso ajudará a humanizar sua marca. Manter um horário como este permitirá que você se concentre em seu público e ajuda você a permanecer no ponto com seu plano de marketing. Os posts não urgentes de redes sociais também podem ser automatizados. Muitos usuários de mídia social compartilham citações, tweets, pensamentos e outros itens através de suas contas de mídia social. Se esses posts não são sensíveis ao tempo, eles são perfeitos para automação. Seu feed RSS pode ser automatizado também. Isso permitirá que você compartilhe suas postagens em muitos pontos de uma só vez. É uma boa ideia verificar a formatação de cada site antes de configurar este processo, escolhendo suas ferramentas de automação. OutSuite é um grande recurso e funciona com muitas das principais ferramentas de gerenciamento de mídia social, incluindo YouTube, Tumblr, WordPress e Instagram. Você pode facilmente configurar o programa dentro de seu site para compartilhar seu conteúdo em todas as plataformas de mídia de forma automática. Você pode configurar lançamentos de qualquer maneira que você quiser, escolhendo o conteúdo que é compartilhado, bem como os tempos de suas postagens. Usar essas ferramentas pode ser extremamente benéfico, uma vez que você será capaz de colocar tudo o que você encontrar dentro de uma fila para que ele seja publicado. Encontrando um horário de lançamento ideal. O próximo passo é criar um cronograma de lançamento ideal. A maioria das ferramentas, tais como OutSuite, vai permitir que você coloque todas as suas informações em uma grande fila para que você possa espaçar o tempo entre seus posts ao longo do dia ou semana. Você deve tentar alcançar seu público em momentos sensíveis durante o dia. No entanto, se você quiser ser específico sobre as vezes que você vai postar, há certos critérios que você pode considerar. A hora em que a maioria dos seus fãs está localizada. Os horários em que suas postagens são clicadas e compartilhadas com mais frequência. O tempo que você está disponível para responder as interações. Você pode usar ferramentas como o Twitter ou para analisar seus seguidores, a fim de dizer-lhe quando a maioria de seus seguidores estão online e quando eles estão envolvidos em mídias sociais. Quando se trata de determinar os momentos em que a maioria das pessoas estão online para conversar. Aqui estão algumas estatísticas a considerar. Engajamento no Twitter é 17% maior no fim de semana. Usuários do Twitter têm 181% mais probabilidade de estar no Twitter durante sua viagem de manhã e à noite. O maior número de retweets ocorre por volta das 17 horas. Quando se trata de configurar os tempos para ser capaz de você mesmo responder. Quando você está agendando você quer considerar que não é divertido perder conversas que são relevantes para o conteúdo que você está postando porque você está dormindo. Agende tempos que não só tem uma taxa de usuário maior, mas também correspondem com quando você será capaz de responder. Tenha um sistema para se envolver. Como mencionado, mídia social é tudo sobre interação. Mesmo se você estiver configurando automação ainda é importante certificar-se de que você permanece envolvido. Será muito fácil simplesmente deixar as coisas acontecerem uma vez que você tenha criado posts e tweets para automação. Uma maneira de permanecer em contato é usar os alertas do Google. Isso fornecerá um e-mail atualizado sempre que receber uma menção. Você pode então responder conforme necessário. Você pode receber atualizações diárias para mostrar quem está falando sobre sua marca. Você deve manter suas notificações para que você esteja ciente de quaisquer oportunidades de engajamento quando elas ocorrem. Você não precisa se inscrever em todos os e-mails de seus canais de mídia social. Mas você deve definitivamente ter tempo para analisar quais notificações e alertas serão úteis. Mais importante ainda, reservar um tempo a cada dia ou pelo menos algumas vezes por semana para visitar cada um dos seus perfis de mídia social e se envolver com o seu público. Você pode usar este tempo de qualquer maneira que você vê o ajuste. Minhas palavras finais. A mídia social está aqui para ficar e se você está realmente sério sobre estabelecer qualquer tipo de presença online, você vai precisar se estabelecer em cada um dos principais sites de mídia social. Quando começar pela primeira vez, você pode querer escolher um favorito e criar a sua página lá. Depois de tê-lo funcionando sem problemas, você pode ir para o próximo site de mídia social de sua escolha. A maioria das pessoas normalmente começam com Facebook ou Twitter, pois estes são dois dos maiores sites de mídia social existentes hoje. Embora seja importante se estabelecer em ambos os sites, também é importante não esquecer os outros sites. Se você criar uma autoridade nas mídias sociais, você deve estar presente nos principais sites de mídia social disponível. Google+, é onde mais e mais pessoas estão se juntando a cada dia. LinkedIn fornece um ótimo lugar para encontrar parceiros de negócios. Instagram e Pinterest fornecem uma saída em grande estilo para fotos e até mesmo clips de vídeo curtos. Muitas pessoas ignoram o YouTube como sendo um site de mídia social quando eles realmente não deveriam. Não só o YouTube é o terceiro maior site de mídia social, mas também o segundo maior mecanismo de busca do mundo. Certifique-se de estabelecer uma presença consistente no YouTube se você quiser ser bem sucedido nos seus negócios online. Passar algum tempo em cada uma das suas páginas de mídia social irá garantir que em apenas um curto período de tempo você será capaz de estabelecer a sua autoridade no seu nicho, o que pode levar a maiores lucros para a sua empresa. Importante, para ajudá-lo a tomar as medidas necessárias para alavancar seus resultados. Baixe gratuitamente, o guia definitivo para você criar seu negócio online de sucesso. De sucesso.